Galera, seja membro do Hub e ajude esse canal e esse projeto a chegar mais longe ainda. Então, por que o cristão entra num caminho sem saber pra onde ele vai? Então, estudar sobre o fim, saber o fim, é uma coisa pra se aprender no final ou muito tempo depois? Vamos lá. Na verdade a gente limita, o cara aceitou Jesus, ele foi salvo. Mas, tipo, e depois? É, entendeu? Depois da salvação e agora. E na verdade, por que a gente deveria, ao fim a gente tem que saber desde o começo? Por quê? Porque já ia ser, sabe aquela coisa que a gente faz no casamento? Você promete na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Por isso que a analogia entre Cristo e a igreja é um casamento, sabe? E se no dia do batismo, né, fosse, olha, você promete entregar a sua vida, você promete amar a palavra mais do que a sua própria vida. Você promete se entregar pela causa, você promete chorar sabendo que você vai ser abençoado com isso, você promete, o que mais fala nas bem-aventuranças, é? Você promete não se irritar quando vierem malfeitores, né? Falar contra você, de caluniar. Você promete não se sentir, entendeu? Será que a gente se entregaria nesse caminho? Então, assim, a gente precisa desmistificar isso, que o apocalipse tem a ver com coisas ruins. Não, só nos aponta o final, mas eu acho que o nome Apocalipse, né, ele é muito deturpado no Evangelho. Porque, vamos lá, talvez seja por causa do nome, né, que veio em português, mas em inglês, qual é o nome do livro? Livro das Revelações. O Livro das Revelações, sabe? E aí todo mundo fica, ah, mas eu quero estudar Apocalipse, porque eu quero saber, né, o que significa o dragão, o que significa a serpente, o que significa o meia, 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 onde vai ser colocado, né, o chip da besta, né, a vacina é a marca da besta, sabe assim? A galera fica presa a eventos, mas não é isso que o livro quer mostrar, o livro fala, o livro da Revelation, revelação, olha só o que fala, Apocalipse 1.1, fala assim, ó, o livro começa assim, Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo, João. O livro já começa, o que? A revelação das coisas finais, a revelação da grande tribulação, a revelação do milênio, a revelação da volta dos que não foram, a revelação do arrebatamento, não, revelação de Jesus Cristo, sabe? Então, o livro de Apocalipse não fala, fala, né, como tudo vai, o livro de Apocalipse conta o plano de Deus para que Cristo seja revelado, então ele já inicia falando, revelação de Jesus Cristo, que Deus entregou para que a gente soubesse como isso vai acontecer, sabe? Mas aí as pessoas ficam presas ao como e não por quê, entende? Então, e por isso muitas pessoas têm medo, se a gente pegar todo o discurso de Jesus, vamos lá, o Sermão do Monte, Mateus 5, Sermão do Monte é o primeiro sermão ali que Deus faz, Jesus, né? Jesus acaba de chamar os seus discípulos e leva eles ali para o monte e começa a ensinar, ele começou ensinando o quê? Bem-aventuranças, o que significa bem-aventuranças? A professorinha, vai gente, fala, eu gosto que fala, gente. Beneficiado por... Ela faz para completar, né? As bem-aventuranças. O que significa as bem-aventuranças? O que é bem-aventurado? Feliz por... Feliz por, o que mais, Medina? Bem-aventurado, é... Feliz por... Me pegou aqui no sinônimo. Felizes são aqueles que não... O que é um bem-aventurado? No sinônimo você me pegou, Miriam. Aritmética não é meu forte. Aritmética. Eu sabia com laranjas. Gente, o que é bem-aventurado? Feliz, abençoado, sabe? Mas olha só como que Jesus começa o seu discurso. Bem-aventurado, né? Os que têm o reino dos céus. Ele começa assim? Não. Bem-aventurado os humildes. Olha aqui que legal, no dicionário, bem-aventurado. É... Aquele que desfruta nesta vida ou após a morte terrena das bem-aventuranças divinas. Já fala que desfruta depois. No dicionário, não sabia disso. Que legal. Na próxima vida, você falou? Aurelis se converteu. No final, aurelis se converteu. Ele começa assim, ó. Abençoados, né? A galera até pensa, gente. Analisa. A galera está esperando o Messias. Encontram Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. É ele. Começa a seguir ele. Esperando o quê? Que ele vai acabar com toda a desgraça do mundo. Que ele vai acabar com todo o problema de Israel. Que ele vai acabar com o problema dos judeus. E aí, o primeiro discurso dele é... Bem-aventurado. Olha. Abençoados os humildes. Abençoados os que choram. Abençoados os mansos. Abençoados os que têm fome. Abençoados os misericordiosos. Abençoados os limpos. Abençoados os pacificadores. Abençoados os perseguidos. Ele começa a falar... Abençoados, geralmente, a gente pensa em uma coisa boa. Não é verdade? Mas ele começa a falar o quê? Abençoados são as pessoas que sofrem. Que estão na dificuldade. Mas aí tem um motivo para quê? Ele é o quê? Por causa... Ele termina assim, as bem-aventuradas. Olha aqui. Bem-aventurados, verso 11. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Se alegrem e exultem, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Sabe? Então ele começa já anunciando o quê para os discípulos? Começa falando sobre isso. Olha, eu vim aqui para salvar vocês. Eu vim aqui para... É assim que ele fala? Não. Ele já começa a falar. Ei, você está afim de seguir um caminho que você vai ter que ser perseguido? Que você vai ter que chorar? Que você vai ser humilhado? Que você vai ter que exercer misericórdia? Ele já começa ensinando isso. E ele fala assim, isso acontecia desde os profetas. Então o fim, gente, ele precisa ser revelado desde o começo. Ele tinha acabado de chamar os discípulos. Ali, ele já poderia... Não, eu não quero. Então ali era assim um voto. Cara, vocês querem? Tanto que o discurso, se nós formos analisar todos os discursos de Jesus, eles eram muito... muito medonhos, assim, se a gente for para analisar do ponto de vista humana. Não é verdade? Quando ele faz o discurso lá, né? Você tem que comer da minha carne, você tem que beber do meu sangue. É estranho. A galera faz o quê? 70 vasos. Vai embora, sabe? Então se nós formos analisar os discursos de Jesus, as parábolas dele, tudo o que ele ensinava não apontava para a cruz. A cruz era o meio para o que ele apontava. A cruz apontava o quê? Para o fim. Quando ele daria o fim, quando ele terminaria com todas as coisas. Para um reino eterno. Para um reino eterno. E aí ele ensina a oração, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja tu. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, se na terra como no céu. E assim por diante. Então, a gente tem essa coisa de achar que o crente maduro pode aprender sobre o fim. Quando você aprender sobre o fim desde o início, vai te tornar um crente maduro. Porque vai te amadurecer. Ei, você está pronto para ser perseguido? Você está pronto para ser humilhado? Você está pronto? E como que a gente consegue passar por todas essas coisas? Fala, por causa do meu nome. Então, nós precisamos crer na revelação de Jesus em tudo isso para passarmos por essas coisas alegres, felizes, sabe assim? Então, é que...